Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 olímpia mas eu acho que você está total pai dos nossos atletas assim acho que você não 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 falando que eles não vão brigar com o título mas você é que tem mais chance ali de trazer um título manter essa cabeça manter essa cabeça focada eu acho que todos os nossos três atletas vão voltar com classificações melhores do que no link o vitor chaves vai melhorar as classificações dele pra caramba acredito que se o edivan continuar melhorando o jeito que eu tô vendo ele melhorar também vai melhorar a classificação dele você também então é continuar muito confiante muito confiante certa de que mesmo não tendo tempo não é muito tempo do olímpia pra cá conseguimos melhorar muito alguns pontos do meu físico trazer mais evolução trazer um pacote ainda mais completo e eu tô muito 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 confiante de que esse troféu de primeiro lugar vai ser meu tô muito confiante é isso quando a atleta sente é difícil é difícil tirar a gente sabe quando é nosso né sim tô sentindo tô sentindo desde desde o dia que apareceu o meu nome na lista lá do do arnold né que eles colocaram o meu nome na lista é tínhamos oito semanas exatas né antônio pra gente pra gente poder fazer a preparação fazer o o pré contas né então já virou a chavinha e eu prometi pra mim mesma que eu não admitia o mesmo físico do olímpico então desde então a gente vem trabalhando muito em cima de pontos que a gente sabia que dava pra melhorar né que a gente segue um padrão a gente olha a campeã e fala assim a gente tem que ficar semelhante não igual mas semelhante ali com pacote bem completo e é isso que a gente vem trabalhando e é isso que eu tenho certeza que a gente vai apresentar aí uma evolução muito grande do olímpia pra cá mas olha só a culpa da gente ter demorado porque você ficou nervoso porque você perdeu a aposta o Bruno é aquele irmão mais velho pirracente tá ligado mano Luiz perdeu a oportunidade de me dar uma tapa e eu ficar quieto né eu ganhei um oportunidade não mas você tava me devem já um jantar já aí não tem como é ficar um a um não agora tá dois a um pra mim tu ainda me deve mais um tomou um tapa dele eu vou acordar depois do ar a patroa vai ganhar e tu fala o que tá acontecendo aonde que eu tô? qual o arnold? que ano? o arnold de 2050 aí eu preferi não apostar e por exemplo quer saber eu vou apostar cem dólar mas um tapa não não sei cem 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 não era que o Antônio sacou cemzinho o Bruno foi em choque não, não, porque aí é um boot né um pra mim ou dois pro Benício né que essa metadinha né a pedra é menor a metadinha quanto que tá seu peso? meu peso tá meio assim perto do que a gente viu lá em São Paulo quanto que baixou? tava meia nove Antônio quase meia nove de quanto tempo? seis semanas não, de São Paulo? foi duas semanas duas semanas né duas semanas atrás mas igual a gente falou meu físico muda muito de hoje pra sexta-feira ainda vai baixar mais ainda e eu creio que eu vou subir assim com o mesmo peso que no Olímpia só que com a qualidade muito maior com pontos mais ombros que a gente viu que dava pra colocar cintura mais fina um glúteo posterior ainda mais detalhado é uma característica eu acho que de todo mundo né cada um tem um uma característica pô tem atleta que é característica de ter mais volume outro mais condição física então dela com certeza condição física eu acho que nunca teve né pra vocês show que não foi condição né claro, deixa eu te falar no Olímpia a gente como nunca tinha competido aqui nos Estados Unidos a gente não tinha o feedback da arbitragem aqui a gente ficou meio que em cima do muro segurando um pouco e aí igual eu falei com o Donário a gente chegou lá nos Estados Unidos pra avaliar o que que tava acontecendo ali e eu saber da finalização dela tanto é que quando eu comecei a ver as meninas um pouco mais condicionadas aí eu comecei a puxar um pouco mais a finalização dela e vi que no próximo show aqui na América dava pra vir ainda um pouquinho mais então foi por isso que a gente apertou e ela vai subir um pouco mais condicionada com mais detalhes quando eu vi a Fran muito seca eu falei pô tem margem ali isso foi positivo por isso que quando eu vi a Fran muito seca eu já coloquei você no top 6 porque é um físico muito próximo e na minha opinião você ficava ali você tinha condições de ficar no top 3 ali que daí é questão de gosto dos árbitros e tudo mais mas acredito que nesse Arnold e nesse Olimpia essa oportunidade de estar ali a grande objetivo assim é ganhar o Arnold e já me preparar pro Olimpia e conseguir galgar mais colocações no Olimpia é isso a gente vai acompanhando quero ver amanhã também como você vai acordar amanhã a gente mostra um pouquinho também mostra a atualização do dia a dia né até a finalização a gente vai mostrando vai passando alguns toques de finalização uma coisinha que você fez que você fez diferente alguma manobra a gente tava com água bem alta sódio alto hoje que a gente começou a descer e o físico dela começou a desidratar um pouquinho já e aí de hoje até sexta né é que as coisas acontecem né você lembra daquela fase final lá uma coisa também que a gente que eu consegui melhorar muito foi as minhas poses aquele pequeno ajuste que a Fran fez aquele dia lá na academia já melhorou muito e aí de lá pra cá eu venho treinando bastante principalmente minha pose lateral que era uma pose que eu tinha muita dificuldade pra fazer então agora a gente já tá eu já tô conseguindo encaixar ela com muito mais facilidade e tá ficando muito mais harmônico tô conseguindo mostrar os ombros a cintura extremamente fina e inferiores assim muito completo glúteo, quadríceps, posterior tudo no seu devido lugar é isso amanhã hoje você treina hoje treina amanhã também treina amanhã amanhã os estímulos de glúteo posterior glúteo, posterior um pouquinho de ombro também né tipo um full amanhã essa semana é praticamente isso é o mesmo estímulo quase todos os dias a gente tá dando bastante prioridade assim de inferiores pra parte de trás né glúteo, posterior panturrilhas pra porque quadríceps não precisa estimular tanto que eu já tenho quadríceps muito forte ele corta muito então é algo que a gente não precisa mexer muito mas a gente dá uma mexida assim nos multiarticulares que acaba pegando um pouco e dando prioridade mais pra parte de trás mesmo pra parte da a região da gota ali o cara que eu acho que mais passa fome é que é esse cidadão né é um pouco objetivo o que eu comeu hoje tem duas afeições 150 de tilapia que hora você acordou? nove e meia da noite é umas dez da manhã cara ele tá dormindo bem a gente chegou aqui a gente chegou aqui a hora que eu cheguei você tava treinando era umas quatro horas umas quatro horas você tava treinando? é tipo ali já tinha mais ou menos umas três horas de treino porque eu vim treinar uma hora uma hora e meia mais ou menos meus treinos eu gosto fazer um treino mais volumoso realmente é o que eu senti que pra mim respondeu mais o meu já é diferente mano o meu tipo assim tronco uma hora respiro pouco pau respiro pouco logo e base se eu treinar muito demais já não responde muito bem comigo eu fui treinar uma vez com o Bruno aí foram quatro exercícios ali quatro exercícios paravam mas claro né pesados só que aí depois finalizou o treino dele eu falei eu vou terminar o meu é pra você ver responde diferente existe uma briga né particularidade o treino tem que ser tal jeito tem que ser tal jeito cara você tem que encontrar o melhor pra você exato então pô ela tá disputando faz treino volumoso pra caramba é um mês e tá final e tá top 5 da olímpia né brigando por título no arnold então eu acho que você não tem que ficar preso no que os outros estão fazendo cada um individual você tem que apesar de ter bastante estudo que prove isso que prove aquilo o que importa é você encontrar o melhor pra você então o descanso a intensidade o volume que é melhor pra você e daí qual que tá sendo a estratégia tá seguindo aquilo que a gente que a gente conversou no Brasil você trouxe um um pacote mais volumoso e agora tá depletando mais de coisas que você não conseguiu depletar no olímpia né isso é agora a gente a gente optou justamente por manter um físico mais cheio e e na reta final a gente tirar a água que faltava que é justamente o que tá acontecendo agora a gente se manteve bem cheio e agora faltando três dias pra competição a gente começou a realmente entrar na fase ali de depressão de fato de realmente tirar toda a água tirar todo o glicogênio que tem na musculatura até pra que a gente consiga fazer um carb up porque assim não que seja necessário mas é diferente né quando você consegue porque eu falo porque eu acho que eu não sei se vocês já passaram mas eu praticamente 2021 todo eu fiz acho que quatro campeonatos e todos eles praticamente nenhum eu acabei justamente por isso porque o mínimo de carboidrato comigo o meu físico já responde muito eu já consigo ficar bem isso já consigo encher bem então a estratégia de a gente se manter cheio foi uma estratégia que eu acho que foi bem válida pra gente principalmente porque a gente conseguiu trazer as minhas doçais eu acredito vai ter uma evolução muito boa isso um ponto que eu também esse é um ponto que eu acho que ainda falta melhorar bastante é o peito e a gente conseguiu mesmo faltando pouco tempo se manter cheio nessas duas regiões que foram um feedback dos hábitos também trazer mais espessura no peito e mais detalhes nas costas então a gente conseguiu isso e agora a três dias do campeonato a gente vai tirar toda a água que falta pra conseguir fazer aquele carb up leve mas pra trazer aquela densidade que o cabo deixa eu exasiar passar do ponto eu acho que de volume não tem que mexer nada acho que agora até acho que você pode vai sacrificar um pouco do seu volume não se preocupar com o volume não se preocupar por exemplo que você está zero carbo de estar desidratando porque isso não vai ser volume não vai faltar densidade agora é só trazer os detalhes pra você trazer os mesmos detalhes que você trouxe no olímpia num volume maior num volume maior as costas já está nítida eu vi uma comparação sua hoje de olímpia e de agora o tanto que mudou parece que é um ano de trânsito então mudou bastante e peitoral o ombro também mais cheio então faz vai fazer bastante diferença e você não precisa ficar com essa preocupação de ter que carbar muito antes porque aí você já sabe que não precisa encher tanto então você pode fazer esses dias aí zero ou baixo carbo que vai só fazer bem pra você aquilo que a gente estava conversando agora é controlar a ansiedade controlar a cabeça que é muita muita pressão às vezes as pessoas de fora elas não sabem o tanto de pressão mas quando você vem de um topo a pressão é sempre maior mais posição melhor ali próximo do campeão mas essa é a pressão e eu acho que isso aí também é bom pra ele aqui aqui tanto você quanto o Charles até a frente a Rayane todos vocês vão trazer físicos melhores nessa competição e acredito que todos vocês têm capacidade de melhorar a classificação de vocês do Olympia então de ter confrontos que vocês não tiveram diretamente do Olympia então isso vai ser muito positivo pra vocês então do mesmo jeito que vocês caminharam a passos largos do ano passado pro Olympia acredito que vocês vão caminhar agora então é continuar mantendo a cabeça boa se blindar o máximo possível pensar o tempo todo em Deus pensar o tempo todo o que você tá fazendo aqui o que você veio buscar o que você quer mostrar se visualizar pra você ter você conquistar algo você primeiro precisa visualizar você conquistando senão não vem então a cabeça tem que tá boa 100% o tempo todo você e sua mina a gente chegou ela tava ali também ela fica tão ansiosa quanto você os dois é bom ver vocês juntos assim me lembra muito a época que eu tava com a Ananda também encontra tudo quando todo mundo viajando sozinho então se apega bastante nisso no sonho de vocês é uma oportunidade de você tá mudando de novo sua vida em um curto espaço de tempo e poucas pessoas tem essa oportunidade na vida tem gente que espera anos entendeu pra mudar a vida então você tem oportunidade aqui então continuar o Rudi tá lá vivenciando com você mesmo de longe o tempo todo falou comigo hoje várias vezes pediu pra vim olhar você várias vezes e agora que a gente tá aqui a gente vai olhando vai ver se tá saindo água vê o peso vai passando a informação pra ele fazer as manobras vai descansar vai fazer suas coisas se você precisar da gente a gente tá tá aí todo mundo né agora já tá já tá aqui já tá instalado já viu o clima a gente tá num lugar num lugar gostoso num quarto bom as coisas já estão tudo funcionando tem supermercado próximo a gente tá à disposição pra fazer tudo farmácia supermercado a gente vê nessa função pra puxar treino se precisar a gente vai puxar o treino essa reta final acho que é importante também a gente tá junto com o antigo pra poder porra vamos motivar vamos puxar treino segura a gente coloca os pesos tira os pesos pra poder ter o desgaste realmente o exercício e mano acho que é o que ele vem fazendo né cabeça firme cabeça firme agora já tá aqui o trampo tá feito é só os detalhezinhos aproveitar o momento e mano a presença tá lá em cima é o que é o que você falou a questão do mental principalmente na reta final é muito mais importante porque se a sua mente não tá boa o físico também não vai responder principalmente como deveria e uma das coisas é justamente isso a minha mulher ela tá do meu lado 100% do tempo tipo assim praticamente e justamente essa questão por exemplo hoje hoje foi o primeiro dia que eu saí desde que eu cheguei no hotel que eu pisei os pés fora do hotel eu entrei aqui então cheguei sábado ou domingo algo assim mas eu saí justamente por quê? porque ela me falou pô eu tava fazendo cardio ela falou vamos fazer o cardio na rua porque assim andando né porque querendo ou não isso faz muita diferença principalmente pro mental ali você ter contato com a natureza você acaba que o cortisol baixa então a questão da ajuda né não é só ajuda material ajuda também mental então isso é muito importante comigo e ela a gente tem muito disso e sem dúvidas isso faz muita diferença no restaurante final ali do palco eu cheguei só fiz deixar minhas coisas no hotel preparei minha comida já fui treinar eu disse mano se eu dormir eu vou hibernar e aí foi o que eu fiz eu cheguei dormi quer dizer cheguei arrumei minhas coisas fui treinar treinei dotei o resto das energias que eu tinha do voo da viagem foram 24 horas de voo praticamente saindo de Recife São Paulo São Paulo Nova York Nova York Ohio e aí fui treinar treinei foi um treino muito bom apesar do cansaço depois eu fui chegar no hotel preparei mais uma refeição tomei banho dormi acordando outro dia agora sim agora eu cheguei eu vi que tu treinou com o atual campeão sim não não é que eu treinei por ele ele estava lá o Harry Banks nossa super gente fina inclusive ele até falou que estava apresentando ele para o Brasil fizeram um convite para ele fazer uma apresentação no Muscle Contest e ele estava viabilizando isso aí nesse off-siz que ele terá então e o cara realmente assim merecedor de estar ali sabe ele tem realmente aquela linha do eu admiro como pessoa também já trocou ideia lá no olímpia agora também hoje também o cara super me recepcionou elogiou meu físico e agora estaremos lá no ar de 10 cabeças apenas sendo julgados agora o buraco é mais embaixo apesar de ser o olímpia ser o maior no ar é muito bem selecionado então assim ali é só é só os cabeças ali é só o mundo todo está ali para ver só os caras só os 10 é briga de cachorro grande né inclusive por exemplo eu estava vendo que agora 8 horas da noite aqui no horário daqui estava tendo uma live do dos men's ex assim comentaristas fazendo um podcast especulando as posições falando de cada um tudo mais e é uma coisa de fato mundial de repente eu recebendo notificação do cara da colômbia cara da china tá ligado falando todo lugar é tipo assim de fato olímpia arnold e aqui é aquela peneira né no olímpia tinha 72 caras na minha categoria agora terão 10 e assim às vezes tem muito potencial do olímpia que poderia estar ali nos primeiros confrontos mas a quantidade de atleta é muito alta então mano às vezes não dá oportunidade para o atleta se mostrar às vezes não tem como avaliar todo mundo igual aqui não aqui é a nata então você vai confrontar com os caras então e pelo que eu vi você mostrando também eu vi suas atualizações você vai demonstrar uma boa evolução e é o que todo mundo quer ver num curto espaço de tempo acho que o cara sai do olímpia e vem pro ar e os caras querem ver mano o que esse cara vai conseguir mudar de lá pra cá entendeu em muito pouco tempo então você pode você tá colocando o seu na reta de novo você pode ou melhorar ou pode piorar então até pro campeão do olímpia vim falar caralho tá colocando dele na reta já ele podia estar às vezes surfando a gente esperava e muitas das vezes eu particularmente já fui maltratado entre aspas na época por pessoas que são conhecidas porra para não tirar uma foto para ser bem tratado e eu viajava porra de muito longe então quando eu vejo alguém da mesma foto que você viu que porra quer se aproximar quer tirar uma foto quer trocar uma ideia a gente já chama logo porque às vezes o cara fica com vergonha mesmo você sendo juvenil eu sempre te tratei bem sempre te tratei bem é que ele é mais coroa né 12 anos mais velho 12 anos ou mais né não de competição mas faz a enquete aqui para ser mais velho faz a enquete aqui para ser mais velho ai 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 vou mostrar só minha faceta nova e meu botox agora ele está gastando dinheiro nessa lataria velha dele só de cabelo aqui eu venho de tu mais uns 10 anos de juventude mas é isso que tem lugar para mostrar a tatuagem é caralho se eu deixasse meu cabelo crescer ficaria ficaria tem bastante primeiras horas nossas aqui a gente tem finalização a Rayane sobe na sexta-feira Vitor Chaves Edivan no sábado então todos eles com condições de estar brigando por título todos eles ali na MENS como tem menos atletas aqui todos os atletas vêm para mostrar algo diferente na Wellness também a Rayane ali com a mãozinha ali que pode catar mesmo ali a Rayane está muito ver o mestre entregado está muito na briga os meninos todos eu acredito que todo mundo aqui vai melhorar a classificação todo mundo vai colocar físicos melhores né todos os brasileiros que estão aqui vão vão colocar físicos melhores que colocaram no no Olímpia então isso é isso é bom o Brasil isso é bom o nosso esporte crescendo tendo mais visibilidade tendo mais oportunidade por muito tempo o Olímpia era distante do Brasil e hoje não hoje é uma realidade o Brasil se tornou uma potência gigantesca então todo mundo fala né todo mundo falando todo mundo esperando os brasileiros os brasileiros sendo falados não só nas páginas de notícias no Brasil mas do mundo inteiro muito rápido esse crescimento muito rápido o crescimento e isso é devido ao público que nos acompanha devido ao trabalho dos atletas devido aos canais que envolvem a musculação então é é é uma rodinha que gira né funciona com com a ajuda de todo mundo então eu fico feliz de estar aqui podendo contar um pouco da história deles e amanhã a gente vem contando finalização particularidade de cada um eu sei que o Edivan e o Vitor Chaves estão em finalizações bem diferentes e vamos tentar mostrar essa diferença da finalização que são físico diferente propostas de físico diferentes apesar de ser a mesma categoria mesma categoria mas é assim aquela coisa da individualidade cada um tem a sua o posto do hábito também é diferente o feedback que a gente recebeu também são diferentes então óbvio como o Donário falou todos os brasileiros que estão vindo para o Arnold após a Olimpia melhoraram isso é fato pelo menos está sendo nítido tipo eu diariamente recebo elogios dos meus treinadores do meu coach e de quem está mais perto dizendo poxa já melhorou o físico do Olimpia e de fato foi isso isso é o skill que todo bodybuilder profissional principalmente tem que ter tchau tchau